Nós vamos conversar agora com o parlamentar do União Brasil, Kim Kataguiri, que está aqui já conectado ao Bastidores do Poder. Ele integra a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Deputado, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Nós tínhamos pensado uma outra pauta aqui, mas não podemos deixar de lado esse fato, fato que é muito, muito urgente e também um fato que causa apreensão pelo tamanho da operação criminosa que se desenvolvia aí nas entranhas do crime organizado. Deputado, o que se pode fazer em termos legislativos para que esse tipo de situação seja evitada? Olha, eu acho que o primeiro ponto, a gente precisa garantir a segurança do senador Sérgio Moro por meio de uma proteção do Congresso Nacional, do Senado da República. O Ministério da Justiça também tem de ter participação nessa proteção e nós já tivemos uma comissão parlamentar de inquérito do sistema carcerário que mostrou que o crime organizado muitas vezes é comandado de dentro dos presídios. E uma das sugestões dadas por essa CPI era justamente uma parceria público-privada para garantir que o presídio seja bem gerido, para evitar conflitos de interesses e conluios ali com diretores de presídios. Também um reforço na estrutura de forças-tarefas para combater força-tarefa, ou seja, você unir a polícia e o Ministério Público para combater o crime organizado. Enfim, uma série de medidas que precisam ser tomadas e que, infelizmente, eu não vejo o Ministro da Justiça e de Segurança Pública tendo essa iniciativa, mesmo porque hoje o governo sequer teve a capacidade de votar até agora, há quatro meses já de governo, uma medida provisória sequer que envolva a reorganização de ministério, ou mesmo um projeto de lei, nem medida provisória, nem projeto de lei de interesse do governo foi votado até agora. Então, como é que um governo desses teria a capacidade de enfrentar o crime organizado? Ainda mais com uma fala extremamente infeliz do Presidente da República ontem, dizendo que queria F o senador Sérgio Moro, que estava voltando com vingança, que estava voltando com rancor, mostrando claramente que não quer governar, mas quer se vingar dos seus adversários políticos. Sim, a fala do Presidente da República, ela acaba entrando no contexto da desarticulação de um esquema que poderia levar ao assassinato do juiz Sérgio Moro. O senhor acredita que isso vai gerar algum dano à imagem do governo? Não tenho a menor dúvida de que isso gera danos à imagem do governo. Um Presidente da República admitir que vai voltar o seu governo para vingança e utilizar uma palavra de baixo calão para isso contra um parlamentar, primeiro, o Congresso Nacional é corporativista para o bem e para o mal, nesse caso, para o bem, de defender um dos seus contra um ataque injusto do Presidente da República. Segundo, isso se agrava quando você tem essa ameaça de uma organização criminosa que queria também se vingar por outras razões diferentes da do Presidente da República, mas se vingar do senador Sérgio Moro pela sua atuação no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Então, um governo que já não tem maioria com um Presidente da República dando uma declaração de que quer se vingar e não tomando uma medida dura, não tendo um discurso responsável em relação à segurança do senador Sérgio Moro por ter uma rixa pessoal contra ele, sem dúvida nenhuma causa desgaste ao governo. Nós estávamos ouvindo o ministro Flávio Dino, da Justiça. Vai haver algum tipo de convite ou convocação para que ele fale sobre essa situação? Não tenho a menor dúvida de que vai haver. Ontem, nós já iríamos votar a convocação do ministro para esclarecer uma série de questões, questões sobre armas, questões sobre visita ao Complexo da Maré. Foi feita uma manobra regimental. As comissões não podem funcionar quando o plenário dos 513 deputados está aberto, está em votação, o que a gente chama de ordem do dia. E foi aberta a ordem do dia exatamente no momento que a gente ia votar com a convocação do ministro. Mas hoje você já teve reação de outras comissões, que eu faço parte, como a Comissão de Fiscalização, a Comissão de Justiça, e ambas aprovaram o convite com data marcada e com compromisso do governo de que ele virá para esclarecer diversos assuntos. E com esse novo assunto surgindo, eu não tenho a menor dúvida de que vai ser incluído e ele vai ser questionado e eu faço questão pessoalmente de questioná-lo. Sou parte das três comissões que convidaram o ministro, tanto de Segurança Pública, como de Justiça, como de Fiscalização, e faço questão de questionar o governo em relação às medidas que vão ser tomadas contra o crime organizado e também em proteção ao senador Sérgio Moro. Agora, deputado, a Polícia Federal, me parece, foi efetiva ao desarticular esse esquema. E o Flávio Dino, na entrevista que concedeu agora, a coletiva em São Paulo, disse que informou o presidente Lula apenas no início dessa operação, portanto no início do dia. Como é que o senhor avalia a independência de atuação da Polícia Federal e essa desarticulação, ela continua sendo efetiva na sua avaliação? Eu acho que, primeiro, a Polícia Federal agiu muito bem, até onde eu sei, eu não conheço profundamente o caso, mesmo porque nós não temos maiores detalhes, mas até onde se sabe, a Polícia Federal desarticulou um esquema nacional de uma organização criminosa poderosíssima, tão poderosa que tinha capacidade de se articular nacionalmente e de planejar a morte de um ex-ministro de Estado, de um senador da República. Então, não tenho a menor dúvida de que a Polícia Federal foi competente nesse caso. Não sei se essa organização criminosa planeja ter uma reação a essa operação, planeja continuar levando em frente essa ideia de vingança contra o senador Sérgio Moro, mas, de todo modo, pelo menos num primeiro momento, a gente teve essa segurança de ter uma boa operação da Polícia Federal. Deputado, nos últimos dias nós tivemos uma série de ataques perpetrados pelo crime organizado no Rio Grande do Norte. Há algum tipo de elemento na sua avaliação de fora? Por óbvio, o senhor não participa das investigações, mas chama a atenção o fato de você ter uma série de atentados no Estado, Rio Grande do Norte, não é a primeira vez, mas é recente, e agora se desarticula um esquema também envolvendo ataques coordenados que seriam feitos por um grupo de crime organizado. Nós estamos vendo o florescimento de uma situação de descontrole em relação a essas facções criminais, que já não atuam apenas nos estados do Rio de Janeiro e em São Paulo e que, me parece, criaram filiais em outros estados pelo país? Não, não só duas das principais organizações criminosas, o PCC e o Comando Vermelho, mas agora há várias organizações criminosas, eu diria até que em todos os entes da federação, e isso demonstra uma falência do nosso sistema de justiça, do nosso sistema de acusação, do nosso sistema de policiamento, de inquérito policial, uma falência do nosso sistema de investigação. A gente não consegue hoje combater os estados paralelos, a gente não consegue combater o crime organizado. O crime organizado hoje, até onde se tem notícia, inclusive tem estruturas de tribunais próprias, paga para que membros da facção estudem, inclusive, direito para prestarem concurso, para ocuparem cargos-chave dentro da estrutura do Estado, disputam eleições, ganham cargos públicos, ou seja, há um descontrole completo e absoluto em relação ao domínio das organizações criminosas no nosso país. Então, eu não tenho dúvida de que todo esse caos que hoje ocorre no Rio Grande do Norte poderia ocorrer em outros estados, porque hoje, infelizmente, há áreas em que o poder público, em que o Estado propriamente dito, não tem domínio, em que vale uma lei paralela. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí